O agro não é pop, não é tech e felizmente ele não é tudo. Eu ia fazer um vídeo simples e rápido pra trocar uma ideia do porquê o agronegócio não serve enquanto modelo produtivo e o que a gente precisa colocar no lugar dele pra lidar com o imenso problema ecológico, social, sanitário e econômico que esse modelo causa. Só que aí eu fiquei pensando na quantidade de coisas que é importante falar sobre o agronegócio que no fim das contas eu preferi separar aqui e fazer uma série de vídeos que a gente consegue tratar de forma mais tranquila cada um desses temas. Quem me conhece sabe que eu, enquanto socioambientalista, dedico minha vida a buscar, encontrar alternativas ali junto com outras pessoas e a quantidade de projetos inspiradores que a gente constrói, com mão na massa, pra enfrentar essa realidade. Essa construção é fundamental, só que também passa por fazer essa reflexão desse modelo atual e por que que é necessário, por que que é muito urgente, mas também por que que é possível a gente acabar com o agronegócio pra sempre, em todos os lugares. Eu queria já agradecer demais todo mundo que tem chegado. Pô, bem vivendo, eu tenho tão pouco tempo engateado uma criança, na verdade, e já tenho aqui 30 mil formiguinhas nessa força coletiva. Valeu demais, pessoal. Valeu todo mundo que acompanha, todo mundo que mantém o canal funcionando a partir das contribuições no Apoias também. Essa força de vocês tem sido muito importante, principalmente também pra me motivar, conseguir me organizar nessa missão de produzir conteúdo pra cá, no meio de uma lista de tarefa imensa de tanta coisa que a gente tá fazendo. Tamo junto, pessoal. E se você puder, já curte, já comenta, já compartilha esse vídeo também pra essa mensagem chegar mais longe. Não dá pra esquecer que a gente lida com algoritmo, né? Então, se inscreve também no canal, marca o sininho, que aí você recebe os próximos vídeos também. Vamos lá? Vamos começar essa série? Em vários momentos, em vários vídeos desse canal, no meu Instagram, no Twitter, em tudo quanto é lugar, eu falo que o agronegócio é um modelo dito produtivo, mas que, na verdade, ele tá levando a gente numa trilha de destruição. E olha, tem mais de 15 anos que eu dedico uma quantidade muito grande de energia pra acompanhar bem de perto a realidade do campo no Brasil e no mundo. Um dia eu paro pra contar tanta coisa, tanta história que já aconteceu. Histórias maravilhosas, mas histórias também nada boas, inclusive. De como, por pouco, eu não tava no massacre que aconteceu 13 anos atrás no Paraná, no oeste do Paraná. Enfim, tô falando isso porque essa vivência, essas experiências concretas me trouxeram cada vez mais evidências que foram demonstrando que o que é de verdade esse tal desse agronegócio. Hoje eu posso afirmar com bastante segurança que o agronegócio, diferente do que tentam colocar os grandes veículos de comunicação e o governo também, não é um modelo produtivo que alimenta o país, não é um modelo de progresso, com muitas aspas nesse progresso, não gera renda, emprego e motor do desenvolvimento, como eles dizem, e tampouco é um pilar fundamental da nossa economia no Brasil. Na verdade, o agronegócio é um modelo destrutivo, orientado por uma lógica exploradora da terra pra produzir commodity com foco meramente econômico, privado, que é profundamente insustentável ambientalmente, injusto e criminoso socialmente, deficitário economicamente e que precisa acabar e ser completamente substituído pra que ele não acabe com a gente e com o nosso planeta. Ao longo dos anos, quando eu fui me dando conta dessa realidade escancarada aqui na minha frente, eu fui tentando conversar com as pessoas e eu vi que no fim das contas as pessoas tinham uma surpresa muito grande quando a gente falava disso, até porque tinha um monte de gente que duvidava e no fim das contas pedia pra ver evidência e eu sinceramente não culpo nem um pouco essas pessoas, porque a gente é bombardeado o tempo todo por todo tipo de mensagem ideológica aqui de tão velhas e difundidas por décadas, não dá nem pra usar o termo moderno de fake news, mas no fim das contas era isso. Uma mensagem formatada pra atender aos interesses daqueles lá do andar de cima mesmo da pirâmide e tem coisa no Brasil que na verdade parece que é intocável, né? Que gente de vários aspectos políticos, inclusive, que tem muitas divergências entre si, mas se unem nessa ideia do desenvolvimento, né? E como eu mesmo sempre ouvi sobre agronegócio por aí, que não era nada disso e tal, que no fim das contas o agronegócio é bom, eu vou entrar um pouquinho mais nos fatos que eu descobri ao longo desses anos, que me fizeram chegar nessa conclusão e aí eu vou fazer um combinado com você, que eu vou colocar várias referências na descrição desse vídeo pra você fazer sua busca também, pra você chegar às suas próprias conclusões. Na verdade eu tô colocando referência aqui até o máximo de tamanho da descrição do vídeo do YouTube que ele permite, então depois eu até publico mais outros materiais, artigos e tal, com mais fontes e aí tem como ampliar ainda mais essa pesquisa. Bom, a primeira coisa que eu fui atrás foi a questão ambiental, porque eu não tava acreditando que um modelo tão difundido no país inteiro pudesse ser uma coisa tão destrutiva, assim. Eu sempre via aquele maquinário, aquelas paradas super tecnológicas, assim. Então eu acreditava que era o grande jeito de se cultivar coisas, né? E eu tinha uma ideia quando era criança, eu não sei se vocês também tinham isso, mas eu passava na estrada, via aquele latifúndio gigante lá com soja, que não acabava mais, assim. E verdinho, verdinho, assim, eu pensava, pô, que bonito isso daí, né? Dava uma vontade de sair correndo lá dentro e tal, pô, ideia de natureza, né? Tudo verdinho. Ou então quando eu via aquela floresta imensa, bonita, de eucalipto, opinos, tudo enfileiradinho, assim, sabe? Ficava maravilhado. Ainda mais bom pra criatura tipo eu, assim, que gosta das coisas organizadas ali, aquilo ali era tipo uma terapia, né? Só que, no fim das contas, eu não entendia que eu tava diante de um modelo que parecia uma floresta, só que tava muito mais próximo de ser um deserto verde. E não é nem pelas espécies que estavam ali, porque no fim das contas o problema não são as espécies, o problema é a monocultura. E guarda essa palavra, monocultura. É que pelo enfoque do agronegócio ser totalmente econômico e privado, a aposta é na monocultura mesmo de uma única espécie. E aí, como o processo dito produtivo anda supostamente mais rápido, e se entende melhor com todo aquele maquinário, se for um único cultivo ali, no fim das contas, por não ter a proteção da biodiversidade, de plantas complementares consorciadas, de vários extratos, de várias funções no ecossistema biodiverso, tudo isso a gente ainda vai falar nessa série, no fim das contas eles acabam apostando no veneno, pra impedir o que eles chamam de pragas, né? E aí, pra resistir a esses venenos, o que eles fazem? Eles modificam geneticamente aquela planta. Sabe pra quê? Não é pra grandes inovações no sentido produtivo, não. É pra não morrer com veneno. E aí eles despejam uma quantidade imensa de veneno, matando tudo que é vivo em volta. Outras plantas, animais, insetos polinizadores, envenenam trabalhadores, pessoas que no fim das contas depois acessam aquela comodity, de um jeito ou de outro, com todas as doenças que o veneno acarreta, né? Poluem também os lençóis freáticos, as nascentes, os córregos, os rios, os oceanos. E aí eles conseguem adaptar tudo pra aquele cultivo, sabe? O maquinário, o pivô central de irrigação que sequestra a água das comunidades, desperdiça uma imensa quantidade de água no solo, que fica no fim das contas impermeabilizado, né? Pela monocultura e tantas outras coisas mais. Vamos focar no veneno. O Brasil é o líder mundial de consumo de agrotóxico. Mais de 20% de todo o veneno produzido no mundo vem parar aqui. E não para de crescer, na verdade, essa cifra. Na verdade, o Brasil aumentou o consumo de veneno em uma velocidade duas vezes maior que o restante do mundo. E segundo os dados da Abrasco, as referências estão aqui na descrição desse vídeo, só em 2018 foram despejados quase 1 bilhão e meio de litros de agrotóxico no Brasil. E a indústria do veneno fala que só 30% disso vai parar no solo e nas águas. 30% já é muito, né? Só que estudos apontam que essa quantidade pode chegar a 70%. E se a gente for dividir pela população que a gente tem no Brasil, é como se tivesse mais de 7 litros de veneno por ano para cada brasileiro, cada brasileira, todo ano. E nem todo veneno é igual, né? Tem muito agrotóxico utilizado no Brasil, o que é proibido na maioria dos países do mundo. Uma arma química que foi usada tanto na Guerra do Vietnã, causou tantas mortes, má formações nos fetos, e até hoje tem consequências terríveis ali naquele país. Tem processos ali do Vietnã contra Monsanto, né? E no fim das contas foi produzido na guerra pela própria Monsanto, inclusive. E é impressionante, né? Que uma coisa que é uma arma química seja usada para colocar no alimento que vai para o solo, que vai para a água, que atinge humanos, animais não humanos, que destrói tudo. Aí nessa hora você deve estar se perguntando assim, pô, o Tiago endoidou, ele está falando o nome dessa empresa monstruosa que processa todo mundo. Pessoal, não tenho medo. Nós temos que falar, temos que dizer todas essas coisas, porque eu estou falando coisas que são tão amplamente documentadas e que precisam colocar os responsáveis, assim. Inclusive a Monsanto que está correndo o risco de falir, na verdade, porque ela tem mais de 13 mil processos só nos Estados Unidos de trabalhadores que pegaram câncer por conta do glifosato. Um único processo dessa leva aí da Monsanto deu como indenização um bilhão de dólares. Então é até importante escancarar o que está acontecendo, né? E lembrar que não é só Monsanto Bayer, tem a Basf, tem a Dow Chemical, tem a Singenta, que é responsável, inclusive, pelo massacre de 13 anos atrás que eu falei no Paraná, que assassinou o Keno, quase matou a Isabel, o Ney, o Alexandre, a Tati, tantas outras pessoas. Enfim, tem muitas empresas que fazem esse negócio da morte e da destruição que floresce tanto aqui no Brasil. Aqui, a gente tem mais de 2 mil tipos de agrotóxicos registrados e legalizados e grande parte deles são proibidos em outros países. E o ritmo desse registro e das permissões de uso nunca foi tão grande quanto nos governos Temer e Bolsonaro. Então esse problema só está aumentando. E entre as mentiras de dizerem que é tech, que é pop, que é tudo, tem outra mentira também de dizerem que ele alimenta o país. Isso não é uma verdade. O que alimenta o país é a agricultura familiar que, no fim das contas, mesmo produzindo, mais da metade dos alimentos são consumidos no país e eles ocupam só 2,3% da terra no Brasil, segundo o relatório da Oxfam que está nas referências aqui nesse vídeo também. E só a questão da monocultura e do veneno já seriam suficientes para esse modelo ser inviável ambientalmente. Só que tem muito mais nessa receita que não é produtiva. É importante ressaltar. É uma receita de desastre, na verdade, porque o impacto vai bem além daquela região ali. Na verdade, afeta todo o planeta. O Brasil, com dados de antes da pandemia, era o país o quinto maior poluidor do mundo. E se o agronegócio sozinho do Brasil fosse um país, imagina um país terrível, né? Mas ele sozinho seria o oitavo país mais poluidor em todo o mundo. Então, se a gente para para pensar do carbono que está na atmosfera numa concentração altíssima, bem acima dos limites seguros ali de 350 partes por milhão, para o efeito estufa não aquecer o planeta acima de um grau e meio em comparação com o período pré-industrial capitalista, a maior parte dessas emissões nos países vem dos setores de energia e de transportes. Só que no caso do Brasil, não. Aqui a maior fonte de emissão de gases do efeito estufa vem justamente do agronegócio e da sua cadeia. E eu falo cadeia porque no fim das contas envolve uma sequência de acontecimentos no modo mesmo ali de funcionamento dele no país, né? Porque ele começa derrubando a floresta com a técnica do correntão, né? Quem quiser saber mais sobre isso, acessa lá um dos primeiros vídeos do canal, inclusive do Bem Vivendo, sobre a defesa da Amazônia. E a derrubada de uma floresta que enquanto está viva está capturando carbono, depois que ela é derrubada ela vive uma emissora de carbono, CO2. E mais ainda, quando ela é queimada meses depois, quando eles já venderam ilegalmente a madeira de alto valor que estava ali, eles tacam o fogo, queimam, para diminuir a quantidade de matéria e permitir o pasto naquele lugar, né? E aí vem a pecuária de alta intensidade com foco na exportação, que além de todo o inaceitável sofrimento animal e todas as questões de saúde, de nutrição, de ética mesmo que estão colocados ali naquela indústria, ela emite também gás metano, que é 21 vezes mais danoso do que o CO2 para causar o efeito estufa. E depois que o trato avança e o gado segue, normalmente vem naquele lugar a soja, que também não é destinada majoritariamente para alimentar a população, não, é produto de exportação, é uma commodity negociada na Bolsa de Valores de Chicago ali para virar ração para o gado da China e da Europa, né? Só que aí como é monocultura e cheia de veneno, precisa da injeção imensa ali de fertilizantes industriais para nascer e no fim das contas esses fertilizantes emitem óxido nitroso que é 298 vezes mais danoso do que o CO2 para causar o efeito estufa. Isso tudo coloca o agronegócio como um imenso problema para a gente lidar com um dos maiores limites planetários que colocam em risco a vida na Terra, que é o aquecimento global. A emergência climática é tanto que a concentração de carbono na atmosfera mesmo agora na pandemia está num recorde histórico de 417 partes por milhão. Lembra? Que tinha que estar no máximo em 350. E o Brasil, ao contrário de diminuir emissões com a pandemia e com a crise estrutural capitalista, está na verdade aumentando por conta da tal boiada passando ali do agronegócio, né? A destruição das florestas no Brasil aqui é tão acelerada que segundo o relatório do desmatamento de 2019 do MapBiomas, só no ano passado, a cada minuto foi destruído equivalente a 3 gramados do Maracanã de floresta no Brasil e chegando a um total de 3 vezes a cidade de São Paulo só no ano passado. Isso significa, pessoal, milhões de animais mortos. Pensa que só na Amazônia a gente tem 20% de todas as espécies de animais do planeta ali. Só lá a gente tem 514 espécies de mamíferos, 517 espécies de anfíbios e o que já foi descoberto, né? E no fim das contas com a pandemia, com a morte e o desmatamento na verdade disparou para 8 maracanãs devastados por minuto. Então desde o início do vídeo você deve ter ficado se perguntando o que era esse tratorzinho que ficava aparecendo aqui e era isso no fim das contas. A cada minuto 8 maracanãs destruídos de floresta nos nossos biomas. Agora eu vou parar com esse alerto para não te deixar com ansiedade e porque a gente tem outros aspectos ainda para tratar sobre o agronegócio que não são apenas ambientais, embora o aspecto ambiental seja fundamental. Só que isso vai ficar para o próximo vídeo para que esse daqui não fique muito grande. Como é uma série, no próximo vídeo a gente vai seguir tratando do porquê o agronegócio é uma tragédia social, um suicídio econômico, uma armadilha política imensa que a gente precisa superar e derrotar de uma vez por todas. Tem muito para a gente falar ainda. A gente vai seguir o dinheiro, a gente vai perceber as violações aos povos em tudo quanto é lugar. A gente vai falar do anti-ministro que pode cair a qualquer momento, aliás, que é nomeado pelo anti-presidente que tem uma política de terra devastada, só que principalmente quem me conhece sabe muito bem que eu não gosto de terminar nenhum vídeo, nem nenhuma conversa, nem nada sem o chamado para ação. Só que é uma série, então o chamado para ação principal em relação à grande transição agroecológica no campo vai ficar para o último vídeo dessa série. E aí lá eu vou focar nas várias soluções inspiradoras que você pode somar e que justamente sua força vai fazer toda a diferença. Então se inscreve aqui no canal, ajuda essa mensagem a chegar mais longe curtindo, comentando, compartilhando nas suas redes para a gente no fim das contas hackear esse algoritmo e quem puder faz uma contribuição também de qualquer valor no Apoia-se do Bem Vivendo para que esse trabalho possa seguir e que a gente melhore a cada dia. E quem animar de fazer o trabalho de formiguinha e somar em projetos junto comigo, junto com tanta gente tão massa, me manda uma mensagem no Instagram eu vou ter o maior prazer de colocar em contato com tudo que a gente está fazendo. Eu agradeço demais todo mundo que tem chegado aqui, realmente é uma parada massa sem pensar, são 30 mil formiguinhas hoje inscritas no Bem Vivendo e os projetos que a gente toca crescem e florescem a cada dia, então só tem a agradecer. A vida está dura, a soma de todas as crises ela se aprofunda, só que a gente está começando a se juntar para virar esse jogo. Nós estamos juntos, um grande abraço e vambora transformar esse mundo! para virar esse mundo! Obrigado.